Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. O mercado estava até positivo agora há pouco, estávamos tentando subir acima dos 17 mil dólares, mas voltamos a cair um pouco mais forte agora no momento. Isso porque foi divulgado agora há pouco, dado sobre o emprego americano. Então isso aí não veio muito bom, né? Então o payroll veio acima do esperado e acabou ativando a aversão ao risco no mercado global. E com isso o mercado cripto acaba sentindo juntamente com o mercado financeiro global. Como vocês conseguem ver aqui, o payroll veio acima do esperado e ativa a aversão ao risco. Então dados sobre empregos americanos veio muito ruim e com isso o mercado inteiro vem caindo no dia de hoje. Temos aqui o SIP, SIP menos 1,49. Então realmente a porrada veio muito forte. Ibovespa também caindo no dia de hoje e as criptomoedas acompanhando todo o mercado global também. Então Ethereum caindo 1,06, Bitcoin caindo 1,86, mas ainda estamos dentro daquela margem que eu falei para vocês nos últimos dias. Isso porque o Bitcoin tinha subido bastante, estávamos acima dos 17 mil dólares. Só que eu falei que alguns tempos gráficos estavam mostrando a possibilidade de estarmos em sobrecompra. Então subimos com muita força, tempos gráficos menores acaba dando sobrecompra e precisávamos de uma correção. Essa correção é saudável agora no momento. É claro que tem diversos temores aí dentro do mercado cripto que pode sim acabar afetando esta alta do Bitcoin, esta recuperação do Bitcoin que possivelmente poderia acontecer agora no mês de dezembro também. Então a gente precisa acompanhar. Gráfico do Bitcoin. O Bitcoin agora está a 16.874. Vocês conseguem ver aqui que chegamos muito próximo aqui da nossa linha vermelha aqui que eu comentei no último vídeo, que eu estava mais otimista caso o Bitcoin rompesse essas duas linhas. Mas se a gente diminuir o tempo gráfico, gráfico de 4 horas agora no momento, a gente consegue ver que entramos em sobrecompra. Quando chegamos aqui em 17.100 dólares, entramos em sobrecompra. Então precisávamos ou de uma lateralização ou de uma queda para que esses tempos gráficos menores fossem reajustados novamente. Agora já estamos corrigindo com eles novamente. Olha o gráfico aqui de uma hora. O gráfico de uma hora levou uma porrada muito forte. Opa! Levou uma porrada um pouco mais forte agora no momento. E aí começa a corrigir também. O gráfico de uma hora. Possivelmente pode buscar aqui a região dos 16.600. Se essa queda ela se identificar um pouco mais. Mas não acredito em fortes movimentos de queda agora no momento. É claro que temos fatores externos e isso pode prejudicar o mercado cripto. Tudo que vem em torno da FTX pode prejudicar ainda no curto prazo o mercado cripto também. Então, gráfico diário do Bitcoin. Temos uma margem ainda para correção. Só que eu não acredito em uma forte correção agora no momento. Eu acredito que o Bitcoin possa se estabelecer aqui, sei lá, em 18.600, 16.600, 16.500. E aí possivelmente a gente buscar um pullback para testar esta região aqui. Que seria dos 17.600. É o que eu estou esperando, né? É claro que não existe fórmula mágica dentro do mercado cripto. Mas é o que eu estou esperando e o que eu estou aguardando agora no momento. Bom, o Bitcoin fechou o mês de novembro no vermelho. E será que o mês de dezembro pode ser um mês de alta para o Bitcoin? Historicamente, o mês de dezembro tem de ser um mês positivo para o Bitcoin. É claro que temos uma queda muito forte. Tivemos uma queda de 16%. Isso porque a FTX decretou falência, né? A segunda, terceira maior corretora do mundo acabou quebrando, né? Acabou falindo e com isso ela causou possivelmente um quebra-quebra em diversas empresas relacionadas ao mercado cripto também. Temos até o caso da BlockFi, que é uma empresa de empréstimos, né? De empréstimos de criptomoedas. Ou seja, você ia lá, deixava seu Bitcoin travado e pegava aquela quantidade de dinheiro como garantia. Deixava o seu Bitcoin travado. Só que com a queda do mercado cripto, com essa grande queda do mercado cripto, todas as empresas relacionadas a isso, teve um grande prejuízo. Isso porque você deixava, vamos supor, você deixou o seu Bitcoin. O Bitcoin estava a 30 mil dólares. Você deixou o seu Bitcoin como uma garantia lá e pegou o dinheiro. Se você não fez cagada e você ficou com esse dinheiro na mão, quando você vai lá e compra, sei lá, você consegue comprar um Bitcoin e meio e simplesmente resgatar o seu Bitcoin ainda. Então, essas empresas acabaram tomando um grande prejuízo. Então, é até um risco, né? Você teve a Celsius, que quebrou recentemente. Aí tem a BlockFi, que possivelmente também já quebrou, né? Porque os caras já entraram com pedido de falência. Aí você tem a Nexus, que é uma outra empresa desta área também. Precisamos até ver como que está andando essa empresa agora no momento. Temos outras empresas também que fazem a mesma função da Celsius, da BlockFi e podem também estar com o seu saldo negativo. Não está conseguindo fechar as contas. A gente até falou no último vídeo sobre a Kraken também, que demitiu 1.100 empregados. Então, mostra que este bear market pode trazer consequências para diversas corretoras. E se essas corretoras não têm um planejamento muito bom, elas podem quebrar e quebrar com o dinheiro da galera. Então, é por isso que eu venho recomendando também para que todos tirem as suas criptomoedas de corretoras, né? Então, proteja o seu capital para ficar um pouco mais seguro. Não confie em nenhuma corretora. Inclusive, a Binance, que é a maior do mundo, mas eu não confiaria nela também. Bom, agora indo para o lado da regulação das criptomoedas aqui no Brasil, a CVM quer assumir a regulação das criptomoedas classificadas como valores mobiliários. Então, ainda não foi aprovada esta lei. Ela já saiu da Câmara, só que vai para sanção ou veto presidencial. Então, a gente precisa acompanhar ainda se vai realmente passar da forma que ela foi induzida, esta regulação de criptomoedas aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, se passar, a CVM quer assumir esta regulação. Galera, não teremos vida fácil. Eu falo mais na questão da regulação apoiada por corretoras brasileiras, que é exatamente a intenção dessas corretoras brasileiras é expulsar diversas concorrentes aqui do país. Então, você pega algumas exchanges internacionais que, vamos supor, não estiver seguindo a regra, que no Brasil elas não vão ser autorizadas a estar trabalhando aqui no Brasil. Então, isso parte, sim, de um conglomerado de corretoras nacionais que estão apoiando esta regulação. Precisamos acompanhar. Não vou fazer julgamento nenhum desta regulação, porque a gente precisa acompanhar. Pode ter algumas mudanças. Eu ainda não tive tempo de ler toda a proposta da regulação, mas precisamos acompanhar de perto tudo isso também. Bom, com todo o problema que a gente teve com as corretoras nos últimos dois meses, volume e negociações de exchanges descentralizadas cresceram 110% somente no mês de novembro. Para quem não sabe, quando você trabalha com uma corretora centralizada, você precisa mandar suas criptomoedas para a corretora centralizada e lá você utiliza para fazer a troca. Só que você precisa... Funcionaria como um banco, né? As corretoras centralizadas funcionam como um banco. Então, você tem que mandar seus documentos, fazer a verificação e tudo. Quando você trabalha com uma corretora descentralizada, você simplesmente conecta a sua carteira naquela corretora descentralizada, você faz as trocas diretamente da sua carteira pagando o GES. Então, você utiliza ela somente como um intermediário. Faz a troca somente com um intermediário. É claro. Aí muitas pessoas perguntam, ah, mas como que eu consigo fazer essa troca de uma moeda para outra? Isso porque tem diversas pessoas fornecendo liquidez para aquele protocolo. Então, aí por isso que você consegue fazer a troca imediatamente das suas criptomoedas. Eu tenho o Bitcoin, eu quero trocar por outra criptomoeda. Vale ressaltar também, quando você trabalha com a Binance Smart Chain ou a BNB Chain, você está dentro da blockchain da BNB Chain. Quando você está trabalhando com o que seja Cardano, você está dentro da blockchain da Cardano. Então, por mais que você tenha um token, vamos supor, um Ethereum dentro da blockchain da Cardano, é um token sintético. Então, tome bastante cuidado. Muitas pessoas estão se confundindo com isso. Estão utilizando tokens sintéticos, pensando que está usando o token original. Então, ah, eu estou usando o Bitcoin aqui dentro da blockchain do Ethereum. É um token sintético. Aquele Bitcoin está dentro da blockchain do Ethereum. E aí existem todos os riscos também, que vamos supor, que a blockchain do Ethereum pode ter. Então, quando você tokeniza, você coloca um token em sintético, você faz essa troca de blockchain, você não está utilizando a cadeia real daquele token. Teve até uma polêmica recentemente do WBTC, que perdeu a paridade com o Bitcoin. WBTC é um token sintético dentro da blockchain do Ethereum. E ele perdeu a paridade com o Bitcoin. Então, aí, isso pode acontecer. E por isso que eu falo, tipo, você quer trabalhar com o Bitcoin mesmo, quer ter uma segurança no Bitcoin, deixa o Bitcoin dentro da blockchain do Bitcoin. Não tokeniza ele, não troca, utiliza uma ponte para trocar ele e usar dentro de outra blockchain. Porque aí você está sofrendo um risco da própria blockchain. Imagina quem tinha Bitcoin tokenizado dentro da blockchain da Terra Luna. E aí teve todo aquele problema, muitas vezes não conseguiu resgatar o seu Bitcoin que estava em sintético dentro da Terra Luna. Então, tome bastante cuidado com isso. Utilize a blockchain original para que você não tenha esses problemas. Então, o volume das exchanges descentralizadas subiram e eu acredito que vão continuar subindo. Isso porque a regulação, ela pode prejudicar muitas pessoas que fazem diversas operações durante o dia ou diversas operações durante o mês. E aí você tem aquela alternativa de utilizar corretoras descentralizadas até para trabalhar com alavancagem. Hoje está muito mais fácil do que em 2017. As possibilidades são muito grandes. Você não precisa utilizar corretoras centralizadas a não ser para comprar a primeira vez. Mas mesmo assim ainda você encontra P2Ps que te dá essa possibilidade de compra e venda de criptomoedas sem utilizar uma SEX, uma corretora centralizada. Beleza? Galera, então é isso que eu queria trazer. Basicamente era isso que eu queria falar neste vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o nosso canal. E até a próxima. Fui. Fui.